Música Senhora Prefeita, com muita honra, representando a Câmara Esportiva do Estado do Ceará, que nós passamos a sua mão este título. É uma pequena lembrança, Pinto, de um grande trabalho que a Câmara está realizando em prova desse corpo, não apenas fortalecendo, cearense e brasileiro. O nosso estádio se virá, inclusive, para a Cota do Mundo, com um apoio fundamental à Cota do Mundo. E os municípios esportivos, nós estamos felizes com a nova lenda. Muito obrigado e a partir de agora, a senhora é a nossa companheira, a Cota do Mundo. Aplausos Aplausos